Gente, olha que coisa linda! Ai meu Deus, olha as tomadas que eu coloquei. Vou mostrar para vocês. O legal dessa placa é que ela tem um encaixe macho e fêmea. Então, por exemplo, a gente não está com nada parafusado e você anda nela, ela vibra muito pouquinho. Depois que você parafusa, a estabilidade fica muito, muito, muito boa. Então, se você vai fazer laje de piso, o ideal é você trabalhar com SB de encaixe macho e fêmea. Então, a gente já encaixou todas as placas e agora a gente vai aparafusar, exatamente. Depois que a gente vai parafusar isso, agora sim vai poder trabalhar o painel acústico já que liberou o espaço. Bom, agora é a hora que eu vou começar a parafusar, né? Vou começar a parafusar lá da ponta para cá. E eu quero mostrar o parafuso para vocês que eu uso. Eu gosto muito de trabalhar com esse parafuso aqui, que é de sementícia. Que ele tem essas abinhas aqui, ó, que ajudam a furar a madeira, tá vendo? Ela tem essa cabecinha que entra aqui, ó, uma cabeça trombeta, mas ela tem umas ranhurazinhas, tá? O acabamento fica bem melhor com ele. E ele fura bem, tanto o aço quanto o SB. O mais difícil desses parafusos que seguram a placa é ele furar bem o aço. Porque eles normalmente não tem a ponta broca tão resistente quanto a broca do parafuso 4,8x19 que a gente usa no steel frame. Vamos lá. Lembra que a gente fez o revestimento de USB? O que a gente vai fazer agora? Revestimento de sementícia. E o que eu estou fazendo? Da mesma maneira que o revestimento de USB ali com os perfeitos de cartola, eu estou fazendo aqui. Só que o sistema de fixação eu estou fazendo diferente. Deu muito trabalho ficar prendendo uma aba do cartola e outra aba do cartola. O que a gente fez dessa vez? A gente pegou um parafuso S6 longo e aí a gente furou e marcou, né, geral? E fez o parafuso sufa e direto até lá atrás. Então o S6 longo, ele é mais comprido que o cartola. O S6 longo é grandão. Aqui o S6 curto, para vocês verem um do lado do outro. Aqui, ó. Viu a diferença? É um bem diferente do outro. Então a gente usou o S6 longo, que aí a gente fez a fixação na parte alta do chapéuzinho, né? Ficou mais fácil. Ficou mais fácil de fazer. E aí a gente botou o perfil espaçado bonitinho, a cada 40 para o cartola. A gente já fez umas fixações. A mais vai botar a placa de cima e vai ficar super legal. Então, galerinha do mundo do Steel Frame, essa dama do gesso fazendo revestimento de sementícia com o perfil cartola. Gente, eu estou acabada. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Hoje é dia da gente fixar o piso. A gente está parafusando todo o piso. E essa é uma parte importante que eu quero mostrar para vocês. Por mais que a placa de USB de 18, ok? E perfil a cada 40 seja alguma coisa super resistente, super estável. Não fica se você não parafusar bem as placas de USB. Aqui, ó. Tem que ter aqui. As placas de USB tem que ter parafuso a cada 20 centímetros, ok? Em todos os perfis. Se você não prende a placa, a placa não une com o perfil. E os dois não trabalham em conjunto. E o que acontece? O piso acaba movimentando. E é o que eu vou mostrar agora para vocês como é que é a movimentação desse piso, tá bom? Então, ó. Aqui a gente tem o piso, né? E se eu não piso, ele mexe. Vocês estão me atuando. É meio ouro. Né, Geral? Você tem que fazer fixação em todos os perfis a cada 20 centímetros para não ter esse problema. Isso é muito importante para você tomar esse cuidado. E olha que lindo está o nosso tablado, a nossa paredes, a cementícia. Então vamos lá. Vamos continuar parafusando as coisas. Botando as placas para cima. E Geraldo vai me ajudar na parte dela de vidro que coça. Botar os painéis acústicos pretos nos perfis cartolas. Que a gente já fixou tudinho. Vocês estão vendo? Então encaixa. Fica super simples. E depois tem como você dar o acabamento com esse perfilzinho aqui. Que é a cantoneira 1430. Que a gente usa para dar o acabamento. A 2530 também serve. Você pode usar o que você tiver. Restinho de perfil. Para dar um acabamento um pouco mais bonitinho. Vou botar lá em cima também, na parte de cima, para ficar bacaninha. E é isso aí. Vamos embora. Está acabando o estúdio da Dama. Se você não está inscrito, se inscreve agora. Aproveita a maratona do estúdio da Dama do Gesso. E se você está assistindo o vídeo. Cara, bota aquele sininho. Sabe aquele sininho que pisca? Para piscar para você. E você recebeu o lembrete toda vez que subiu um vídeo novo. A gente está subindo toda segunda, quarta e sexta. Às 8 horas da noite. Então prepara. Anota na sua agenda. Segunda, quarta e sexta. 8 horas da noite. Vídeo novo da Dama do Gesso. Toda hora lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí